Tiros e agressões marcam o fim de semana de pré-carnaval em várias cidades do país. Em São Paulo, cinco pessoas são baleadas depois que um policial de folga reagiu a uma tentativa de assalto. 14 infectados pelo novo coronavírus estão entre os mais de 300 americanos repatriados de um cruzeiro no Japão. O grupo contaminado foi transportado em alas isoladas das aeronaves. Polícia Federal alerta que ministros do Supremo Tribunal Federal podem ser alvos de ataques terroristas. Escola no interior paulista obriga alunos sem uniforme a usar uma camiseta com a palavra empréstimo nas costas. Estátua de bronze da mãe do Marechal Deodoro é roubada de praça no Rio de Janeiro. Não demora muito bom levar o Marechal com cavalo com tudo. A Polícia de Portugal tenta identificar torcedores que fizeram insultos racistas a um jogador durante partida de futebol. Emocionado e sem voz, Elton John abandona o palco por causa de uma pneumonia. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Cinco pessoas foram baleadas durante um desfile de blocos de carnaval na zona sul da cidade de São Paulo. Entre os feridos estão dois homens suspeitos de assaltar um policial civil que estava de folga. Eles estão presos. Neste vídeo feito durante um dos desfiles... No estado do Rio de Janeiro, a passagem dos blocos de carnaval neste fim de semana terminou com cinco pessoas mortas. Mais violência no Brasil neste pré-carnaval. Um atirador matou um jovem de 22 anos e também um segurança na porta de uma casa noturna em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Outros dois seguranças ficaram feridos. Oficialmente, o número de homicídios caiu. 21% em todo o país, segundo o Ministério da Justiça. A estatística é referente aos primeiros dez meses de 2019, comparando-se com o mesmo período do ano anterior. Então, ou reduzir ainda mais. Esse é o grande desafio dos governos estaduais. Um homem foi levado para a delegacia em São Paulo depois de arremessar o próprio cachorro. O animal foi lançado por cima de um portão. O dono vai responder pelo crime de maus tratos. As imagens do circuito de segurança... 40 pessoas foram vítimas de balas perdidas este ano no estado do Rio de Janeiro. Somente neste final de semana foram três crianças. Os dados são da plataforma Fogo Cruzado. No domingo, uma artesã foi atingida quando socorria a filha durante um tumulto na Cidade de Deus. O balas perdidas no Rio de Janeiro. Nove eram crianças. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Vai apurar o barco. Uma jovem de 17 anos foi assediada por um motorista do aplicativo Uber na região metropolitana de Porto Alegre. E gravou a conversa. Agora o motorista terá que se explicar à polícia. Era para ser um trajeto de aplicativo que o condutor já foi banido da plataforma. A epidemia de Covid-19 já matou quase 1.800 pessoas. Mais de 70 mil foram contaminadas desde o início do surto. E hoje, 300 americanos retirados de um navio em quarentena no Japão desembarcaram nos Estados Unidos. 14 estão infectados pelo novo coronavírus. Foram quase 20 horas. A polícia prendeu dois dos criminosos e recuperou a carga. Os brasileiros repatriados e a equipe técnica que acompanha o grupo passaram hoje pela segunda bateria de exames para identificar a presença do novo coronavírus. 3 casos suspeitos são investigados no país. E um navio chinês que deve atracar esta noite no litoral de São Paulo irá passar por uma inspeção. O navio Cota Pemimpin com bandeira de Hong Kong... De confinamento na base aérea. Os hospitais da região metropolitana de São Paulo têm registrado o aumento dos casos de gripe nesta época do ano. O verão atípico contempla... Nos primeiros 15 dias de aula, quase 10% dos alunos deste colégio particular... Se não tiver um lenço descartável, utilizar o antebraço... Ministros do Supremo Tribunal Federal estão supostamente na mira de um grupo de extremistas. Esse alerta foi feito pela Polícia Federal. A Polícia Federal confirmou que enviou... Os governadores de 20 estados divulgaram hoje uma carta com críticas às recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro. O relacionamento com os governadores dos estados será uma das tarefas do novo ministro da Casa Civil, que tomará posse amanhã. Acho que ela não era utilizada da forma adequada. O presidente Jair Bolsonaro prometeu mandar ao Congresso Nacional, ainda esta semana, a reforma administrativa que pode mexer com a estabilidade no emprego dos futuros servidores públicos. Enquanto isso, as contratações deverão diminuir. Concursos públicos só se forem essenciais. Veja a seguir, o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo defende o combate às fake news, as chamadas notícias falsas. Pilemonia deixa Elton John sem voz e o cantor abandona o palco no meio do show na Nova Zelândia. Você vai ver já, já. A tempestade Denis provocou inundações em várias regiões do Reino Unido. Pelo menos quatro pessoas morreram e uma está desaparecida. Retirar do palco. Tomou posse hoje o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Valdir de Nuevo Campos Júnior. Várias autoridades. Você vai ver a seguir, o Flamengo vence a Supercopa do Brasil. E a polícia de Portugal busca torcedores que insultaram o jogador Marega. Você vai ver já, já. A polícia do Rio de Janeiro investiga o sumiço da estátua da mãe do Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro da Glória, na zona sul da cidade. Surreal essa história. A peça de 400 quilos e 2 metros de altura foi levada no fim de semana. Na cadeira só sobrou o espaço vazio e indignação. Deveria ter uma fiscalização maior. A polícia do Rio informou que já fez a perícia do local e que está agora procurando os criminosos. E vamos a mais um giro de notícias pelo Brasil. Morreu em São Paulo. Em Portugal, a polícia tenta identificar os torcedores que fizeram insultos racistas ao jogador Marega do Porto durante uma partida de futebol. Além de uma multa equivalente a quase 50 mil reais, os racistas poderão pegar até 5 anos de cadeia. Sérgio Uch. Era para ser um momento feliz. O gol da virada do Porto. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Ter uma renda extra e administrar o seu próprio tempo? Seja um líder empreendedor de Equiti. Para ser um líder, você precisa ter...